Está tudo pronto para o nono páreo do programa, todas alinhadas, atenção, foi dada a partida para o nono páreo do programa, 1.200 metros, areia pela variante, prova especial, joiosa, 2010, Cascafina toma a ponta, vai tirando um correnteiro para o Nice Black, correndo o segundo, Drikagal em terceiro, poderosa, Dodd em quarta da série, em quinta, Truchil em seis, Dutucluta corre o sétimo, e último corre de laço a laço, e vai fugindo dos corpos, Cascafina ponteada, segundo corre o Nice Black, em terceiro, Drikagal, vamos buscando a variante, entraram pela variante da ponta, Cascafina, um correnteiro, Nice Black, correndo em segundo, Drikagal, em terceiro, poderosa, Dodd, correndo em quarta da série, em quinto, Dutucluta, em sexto, de laço a laço, em sétimo, Truchil corre o oitavo, ao contornarem a curva de chegada, da prova especial, joiosa, 2010, na ponta, Cascafina, mantém cabeça e pescoço, Nice Black, avança para fora, contorna a curva de chegada, que entram pela reta final, na ponta, Cascafina, fugiu um correnteiro, Nice Black, em segunda, Aracelha, avança para fora, e Aracelha, poderosa, Dodd, e na ponta, competidor, Cascafina, vai se defender, Aracelha, corre em segundo, Nice Black, em terceiro, na ponta, Cascafina, Aracelha, avança para fora, vim cortando, lá vem Aracelha, com grande ação, se defende, Cascafina, Aracelha, avança para fora, Aracelha e Cascafina, Cascafina, e Aracelha, portanto, Cascafina, por fora, Aracelha, portanto, Cascafina, por fora, Aracelha, portanto, Cascafina, por fora, Aracelha, e lá, Sérvia, por fora, tem cabeça, totalizador, pescoço, cruzado, faz pra lá, Aracelha, Cascafina. E aí